Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo no canal Caju Fuetado, exatamente rapaziada, mais um vídeo no canal, mais uma vez o Bairro do Alto, mas galera, fala sério, olha esse dia lindo, maravilhoso rapaziada. A tarde de domingo, é dia 29 de novembro de 2020 rapaziada, dia bacana, dia bacana e deu uma tardinha na Chapulha, tamo pratinado pro céu de Terezópolis, vamos em direção aí ó, a colina do Mirante, vamos dar uma volta, vamos dar uma passeada com o pratinado no céu de Terezópolis, olha só rapaziada, que bacana lá abaixo aí o bairro Beiralinho, o cantinho ali da esquerda ali é o campo do Terezópolis e o... o... o rio né, olha ali, o rio Paquequer, falou rapaziada, e olha essa mata galera, o verde predominando, bacana, bonito demais da conta doida, vamos que vamos rapaziada, já vou pedir o like, vou ser inscrito no canal, Caju Fuetado, chapuleta o dedo no like, você que não é inscrito, porventura caiu de paraquedas no canal desse doido aí ó, gostou do conteúdo? então clica aí no botãozinho, tá escrito inscreva-se, ativa aquele sininho de notificações pra não perder nada, pra não perder nenhum vídeo, ih, volta e meia tem vídeo rapaziada, exatamente galerinha, olha só rapaz, tava ventando bem hoje hein galera, tava ventando bem, esse vídeo foi feito a tarde, domingo né, ano de folga, em casa de boa, na lagoa, na lagoa não, em casa mesmo, ih, 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 ih do céu nos proporcionou, Deus é bom demais, rapaziada, olha só, coisa linda, né, rapaziada, é, papai do céu é bom demais, olha o céu lá no fundo lá, galera, olha que bacana, que azul, olha as nuvens de algodão, é, olha que lindo demais, rapaziada, parece, né, não parece algodão, parece uma pintura, galera, muito bacana, meus amigos, minhas amigos do YouTube, vamos que vamos curtir esse vídeo aí, rapaziada, olha só, Pratinado já tá chegando aqui perto, aqui ali, ó, né, já voamos por aí, mas recapitulando, recapitulando, isso daí foi feito aí pra uma pista de parapente, o pessoal descia de para, pulava de parapente aí, ó, ficava voando aí no céu Terezop, muito bacana, galera, muito legal mesmo, olha só, e agora ficou, virou um ponto turístico, galera, e tem gente, olha lá, Pratinado, meu filho, o pessoal ali, rapaz, olha que maneiro, aí virou um ponto turístico, galera, o pessoal vai ali, vê a paisagem, curtir a paisagem, é muito bacana, muito top, muito legal, da hora, não é mais da hora demais, rapaziada, olha lá, é, a gente não consegue distinguir esse teatro, se, né, se é o, se é homem, se é mulher, mas, deixa eu ver, acho que não dá pra ver muito bem, não, mas olha que maneiro, rapaziada, pessoal vai ali, tirar foto, é muito bacana, muito, muito legal esse lugar aí, mais uma vez eu falo, você que não conhece, se porventura você vir na cidade de Terezop, dá um pulinho na colina do Mirante, um ponto turístico bacana demais, galera, muito top, né, tem aqui também esse, essa torrezinha aqui, uma mini torre, onde que, a gente conseguimos subir, a gente consegue subir nessa torre ali, ó, muito bacana, tem uma pratinada, vamos chegar mais perto aqui, pratinada, isso, meu filho, vamos lá, mais perto do Catequim, muito bem, meu filho, você tá ficando muito obediente, e o bairro de São Pedro lá embaixo, olha lá, galera, é, top, casa pra caramba, crescer e multiplicar e encher a terra, o pessoal levou a sério isso aí, ah, meu Deus do céu, é, papai do céu, é bom demais, misericórdia, olha que legal ali, tá vendo essa mini torre ali, tá pra subir ali, galera, tem umas escadinhas e tal, olha só, estacionamento pra você parar o carro ali, gente chegando ali, ó, eu vi gente ali, não viu, acho que eu vi, sei lá, vamos que vamos voando, então você pode parar o carro ali, olha essa imagem, rapaz, pelo amor de Deus, se não deu like, aproveita agora o embalo e dá o like aí, olha só, galera, eu vou fazer uma óbita em volta dessa torre aí, mas, vocês vão ver aí o reflexo do sol aí, eu tava com o sensor desligado, eu esqueci de desligar, mas também tá bom, o sol tava dando, é, interferência, interferência não, né, tava marcando que tinha um obstáculo na frente e tal, vocês vão ver aí, quer ver? Olha só isso, galera, olha a torre de telefone, antigamente essa torre ficava acesa à noite, ficava bonito, galera, agora hoje em dia não, não fica mais acesa, mas olha só, dando uma orbitada mais ou menos doida aqui em volta, ó, 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 tá vendo, começou, é, olha só, aí os sensores enxergam aí, tem uma hora que ficou mais forte um cantiquinho, aí o drone fica dando umas paradas, aí eu nem me liguei em botar no modo de corte, virei ele pro outro lado e voltei, olha só, galera, olha aí, aí, nesse momento aí, tá vendo, ó, ó, aí parei, aí eu virei ele ao contrário e voltamos, foi até maneiro, foi até legal aí, ficamos com a imagem do dedo de Deus, ó, que bacana, galera, fala sério, não parece uma pintura, galera, poxa, é muito bonito, galera, muito top, olha aí como é que o reflexo fica, eita, meu Deus do céu, é prate e nada voando com pressão aí num céu de Terezó, pra baixo do alto, pra baixo de Fátima, colina do Mirante, e vamos que vamos, rapaziada, desde já, já vou agradecer a vocês de inscrito no canal, que eu já fui furtado, poxa, a galera que interagiu aí no último vídeo que eu botei aí, ó, do voo noturno, poxa, galera, muito obrigado, hein, poxa, fiquei muito contente, cada hora que eu entrava, tinha um comentário, tinha, né, uma curtida, poxa, obrigado, gente, brigadaço, mas brigadaço mesmo, que Deus venha nos abençoar e continuar nos livrando dessas quinzinhas todas, rapaziada, eu confesso que semana passada, né, no feriado aí, que teve, né, de zumbi dos pomares, na sexta-feira, eu, né, fiz até um voo, quando tava chovendo, fiz um voo, levo, que é a cancá de mamãe, né, eu confesso que eu fiquei meio gripado, galera, naquele dia, fiquei sexta, sábado, domingo, bem ruim, aí segunda-feira fiquei legal, graças a Deus, ficou tudo bem e tal, agora, quando foi agora sexta-feira de novo, rapaziada, de noite, me deu uma tremedeira, aí medi a febre, a temperatura, né, tava com 37,8, 37,6, sei lá, uma parada assim, mas, rapaziada, uma tremedeira, caramba, o prédio, o prédio todo tremeu aqui, eu tava tremendo mais do que quando eu vou voar de drone, galera, que doideira, rapaziada, troço de maluco, eu falei, pronto, agora ferrou, agora, acho que já era, aí, ficou aí, pro chuveiro, tem um chuveiro lá, mais ou menos, não pode ser muito quente, e gelado, tremendo, a mulher, não, tem que ficar aí, aí, melhorou, galera, graças a Deus, no sábado, tava assim, meio, ainda meio, como é que se fala, meio, pouco ruim ainda, né, o corpo meio esquisito, mas, graças a Deus, galera, domingo, hoje, aí, dia, né, fiquei bacana, o dia inteiro, ficou, graças a Deus, voltou tudo ao normal, falou, rapaziada, deu um efeito, aí, no vídeo, aí, galera, dá pra não pegar, ali, o lugar que eu tava filmando, ali, né, eu dei um cortezinho, no vídeo, e já, já, vamos tá terminando, rapaziada, pratinada, aí, no céu, Terezó, bairro, a barra de Fátima, galera, casa de cultura, eita, meu Deus, é, rapaziada, é meu barro, é minha área, não tem jeito, galera, quanto eu não conseguir sair, pra passear, pra achar um lugar bacana, vocês perdoam, eu, vocês perdoam, eu vou botando vídeo, aí, galera, mas, cada vez, a gente tenta editar o vídeo, mais bonito, mais bacana, pra chamar mais atenção, tá bom, rapaziada, perdoa, eu, aí, mas, eu agradeço a vocês, aí, inscritos no canal, mais uma vez, eu esqueci de agradecer, a galera da gringa, a galera de fora, aí, ó, thank you, my brother, thank you, my friend, aí, galera, vamos ver aí, galera, se Papai do Céu se permitir, amanhã, na segunda-feira, à noite, aí, vamos ver se a gente consegue ir numa feirinha, numa pracinha dessa, aí, que tá cheio de luzinha, cheio de coisinha, né, bacana, bonito demais, ver se eu consigo fazer uma live de lá, transmitir, ó, lá, ao vivo de lá, tá bom, rapaziada, vamos ver se a gente vai dar um passeio com a família, aí, tá bom, rapaziada, aí, meu, muito obrigado a todos, que Papai do Céu venha nos abençoar, no nome de Jesus, galera, vou terminar o vídeo por aqui, galera, tá bom, rapaziada, e, muitíssimo obrigado, obrigado pela audiência, pela paciência, e, eu vou despedir de vocês, aí, daquele jeito, hein, valeu, valeu, galera, tchau, tchau, eu fui!